Bielbit, soma dela Bielbit, ué Bielbit, ué BAPO RATO DJ FELIPE IOLICO Isso aqui não é uma tumba Não se assuste, eu só mexo Ela não precisa de academia Vou falar o que faz essa menina Não precisa de academia Vou falar o que faz essa menina Agachamento por cima da pica 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 Olhe para o litro, olhe para o litro Olhe para o litro, olhe para o litro Olhe para o litro, olhe para o litro Por cima da pica É só botar Merda Por cima da pic Merda Por cima da pic Merda Mua Por cima da pic ArrasADA, já matam como cê mata Bielpiss, urba bela Papo rato!! Dj Felipe Hipicu Isso aqui não é batuba, não se assusta, só mexe o mundo Ela não precisa de academia, vou falar o que faz essa menina Não precisa de academia, vou falar o que faz essa menina Agachamento por cima da pica É só botada, 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 botada Agachamento por cima da pica Agachamento por cima da pica Agachamento por cima da pica Agachamento por cima da pica